Hello, students! How are you? Let's start the class. Tudo bem, primeiro ano? Espero que sim. O teacher preparou uma aula para vocês bem legal. A visit to the farm. Uma visita para a fazenda. Uma visita na fazenda. A visit to the farm. Ok? Welcome. Welcome to the farm. Bem-vindo à fazenda. Cat. Cats drink milk. Cats drink milk. Gatos bebem leite. Está vendo ali na caixinha a palavrinha? Milk. Milk, leite. Horse. Horse é o cavalo. Horses are very fast. Very fast. Muito rápido. Horses are very fast. Cavalos são muito rápidos. Ok? A palavrinha fast é rápido. Sheep. Sheep é ovelha. Sheep are white. Está vendo a palavrinha white? Aquela que está em branco? Ela justamente está em branco porque significa branco. Sheep are white. Ovelhas são brancas. Pig. Pig. Porco. Pigs are pink and fat. Pigs are pink and fat. Os porcos são rosas. O rosa. E gordinho. Fat. Fat é gordo. Pink, rosa. Dog. Dogs are intelligent. Cachorro. Os cachorros são inteligentes. Dogs are intelligent. Duck. Duck. Duck students. Duck é pato. Ducks live in the lake. Ducks live in the lake. Os patos vivem no lago. A palavrinha lake, que é a última ali, é lago. Donkey. Donkey. Donks have got big teeth. Donks têm dentes grandes. Donkey é o burro. Ren. Ren. Ren é galinha. Rens can't fly. Can't fly. As galinhas não podem voar. Ren can't fly. Rabbit. Rabbit. É coelho. Rabbits like carrots and jumping. Jumping. Coelhos gostam de cenouras e de pular. Jumping. Cow. Cow é vaca. Cows eat grass. Comem grama, capim. Ok? Grass. E por último, o nosso mouse. Mouse é o camundongo. Miss like cheese. Camundongos gostam de queijo. Cheese é queijo. Vamos fazer uma revisão. Cow. Vaca. Rabbit. Coelho. Hen. Galinha. Donkey. Burro. Duck. Pato. Dog. Cachorro. Pig. Porco. Sheep. Ovelha. Horse. Cavalo. Cat. Cat. Gato. E a gente aqui, ó. Gente, observem essa primeira imagem. How many pigs? How many pigs can you see? How many pigs can you see? Quantos porcos vocês podem ver? One. Two. Three. I can see three pigs. Eu posso ver três porcos. Students. How many hens can you see? How many hens can you see? Quantas galinhas vocês podem ver? One. Two. Two hens. Very good. Students. See you next class. Stay home. Fiquem em casa. Take care. Se cuidem. Bye bye.